A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Apresentando todo o nosso sistema de comunicação, a vida do nosso Pai Fundador, mas também cada membro da comunidade Coração Fiel. Amigos fiéis, fiéis oblatos, comunidade de aliança e comunidade de vida. Apresentando todos diante da misericórdia do coração de Jesus. Pentecostes Diário Meditação O Espírito Santo habita na igreja, no coração dos fiéis, santifica, vivifica, ora, guia para a plenitude, unifica, instrui, dirige, embeleza, renova, rejuvenesce. Que mais se pode dizer dele? Com razão, se diz que o Espírito Santo é a geleia real da igreja e do cristão. Que bonito nós percebermos a ação do Espírito Santo na igreja e na nossa vida, no nosso coração, no nosso jeito de rizar, no nosso jeito de falar com as pessoas, no nosso jeito de ser. Tudo se faz diferente quando se tem o Espírito Santo. É impossível ser batizado pelo Espírito Santo e continuar da mesma forma. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando aqui o nosso programa Pentecostes Diário, quero clamar o Espírito Santo de Deus sobre você, sobre as suas necessidades, para que você seja conduzido pelo Espírito Santo e, assim, a sua vida se transforme, se renove para estar mais próximo do coração de Deus. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, santifica-nos, vivifica-nos, transforma o nosso coração, nos renove. Nós queremos, ó Espírito Santo, ser totalmente dependentes de Ti, para que as nossas ações e as nossas reações nos aproximem cada vez mais de Deus. Ó Espírito Santo, desce sobre nós, nos ilumina e nos ajuda a permanecer na vontade de Deus. Amém.